Então, gente, pra começar nós vamos fazer aqui a calda pra focar no pudim. Aqui eu coloquei uma xícara e meia pra... vou fazer dois pudim. Uma xícara e meia de açúcar. Aí na hora que derreter aqui a gente coloca a água. Então, gente, já derreteu aqui. Tá ficando umas pedrinhas de açúcar, agora eu vou colocar a água. Agora é só derreter aqui de novo e virar a calda, né, pra colocar na panela. Pra deixar fervendo aqui uns minutinhos aqui. Então, gente, a calda ficou pronta. Agora eu coloquei ali na panela ali. Ela já tá boa nesse ponto aqui. Vou colocar na forma, quer dizer. Tá aqui na forma já, pra ela esfriar, pra endurecer um pouquinho. Aí as outras coisas eu vou batendo no litificador agora. Agora nós vamos bater o... As coisas pra fazer o pudim, né? Aqui tá o leite condensado. Sempre uso desse aqui que ele é bom. Aqui ele tá de 6,50. Algum lugar ele tá de 6. Dependendo do leite condensado, não fica bom. Não dá consistência. Coloquei aqui. Aqui eu coloquei... Tem 500ml de leite. Tem gente que coloca a mesma medida do leite condensado. Mas eu coloco 500ml de leite, fica bom. E 3 ovos. Só esses 3 ingredientes. Quebrei aqui, tá tudo bom os 3. Agora é só bater e colocar pra assar. A calda tá aqui, gente. Endureceu um pouquinho, que esfriou. Agora é só colocar. Já terminei de bater aqui. E levar pra assar. Aí quando terminar de assar, eu mostro pra vocês. Então, gente, o pudim já só aqui. Já gelou ali. Ficou bem assadinho, como vocês podem ver. Agora nós vamos tirar aqui. Vamos ver se sai inteiro, né? Tirei aqui, gente. Saiu inteiro, olha. Que delícia. Inteiro, inteiro. Uma ótima opção aí pro dia das mães, né, gente? Um pudim bem geladinho, de leite condensado. Olha. Aqui eu tô vendendo a 30 reais. É isso aí, gente. Fico todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. E até o próximo vídeo.